Como analisar uma ação e como saber o momento de comprar e vender? Vamos lá. Primeiro, olha, como saber o momento de comprar? Quando tu sabe analisar uma ação? Existem várias maneiras, várias maneiras de tu analisar uma ação. Depende de como tu quiser. Tem os previsores do futuro, tem os investidores da esperança, tem os investidores sempre em alta. Então eu vou te dizer como que um investidor sempre em alta faz, tá? Tô pensando em uma ação, tô pensando em investir em ações. O que que é? Vamos dar um passo pra trás, gente. A base é o mais essencial. Fundamento. Fundamento. Tô comprando uma ação. O que que eu tô fazendo? Tô me tornando sócio de uma empresa. Se eu tô me tornando sócio de uma empresa, ok, eu tenho que ter isso em mente. Qual é a única coisa, qual é a única coisa, o único fator que garante que o preço de uma ação vai subir? O aumento do lucro da empresa. Isso é perceptível claramente no longo prazo que acontece, tá? Se o lucro de uma empresa sobe, o preço da ação vai atrás. No Brasil, nos Estados Unidos e em qualquer país do mundo, isso é comprovado. Então, se o lucro da empresa sobe no longo prazo, o preço da ação sobe logo em seguida. Beleza. Então, já sei, eu tenho que investir em ações lucrativas, tá bom? Agora, e se vier um momento de crise, essa empresa tá preparada? Como que é a dívida dessa empresa? Ela tem que ter um endividamento controlado. Então, ela tem que ser rentável e tem que ter um endividamento controlado, tá? Outro fator, a depender do nível de rentabilidade que ela tem, a depender da qualidade em termos de lucro que ela gera, a depender do quão rentável ela é, ela pode valer um determinado preço. Imagina o seguinte, deixa eu te dar um exemplo. Imagina que tem duas empresas com o mesmo nível de lucratividade, com o mesmo nível de endividamento, tá? Só que uma tá sendo negociada por um preço e outra tá sendo negociada por um outro preço. Uma, o preço da ação é de R$100, por exemplo, e a outra é R$90, tá? O que acontece? Qual que vale mais a pena investir? A mais barata, tá? Tô levando em conta aqui que as duas empresas, elas têm a mesma quantidade de ações, o mesmo número de ações disponíveis na Bolsa, tá? Porque isso poderia interferir também. Então tem o mesmo número de ações, tem a mesma rentabilidade, o mesmo endividamento. Uma tem o preço de R$100, a outra tem o preço de R$90. Em qual ação eu devo investir? A mais barata? Por que que eu vou comprar um negócio que é mais caro se a qualidade é a mesma qualidade? Tô olhando dois Jettas, dois carros Jetta, tá? Tô olhando dois Gol, tô olhando dois Onix pra comprar. Não faz sentido, né? Eles têm o mesmo motor, eles têm a mesma roda, têm o mesmo pneu, é tudo igualzinho, o mesmo modelo, tudo igual. Agora um tá sendo vendido por R$30 mil, zero, dois zero. Mesma cor, tudo igual. Um tá sendo vendido por R$30 mil, zero. O outro é R$60 mil. Qual que eu compro? O mais barato. Então eu tenho que ver se o preço que tá sendo negociado justifica aquela lucratividade. Justifica aquele endividamento. Então eu tenho que fazer uma análise do contexto geral daquela ação e depois eu tenho que fazer uma análise comparativa. Ok, todos os carros dessa mesma linha, quais são os melhores? Eu olho, por exemplo, eu tenho que analisar também, isso são três fatores quantitativos que eu posso aferir com um número. Aí tem os fatores qualitativos. Como que essa empresa já tem histórico de corrupção, essa empresa já tem algum histórico de fraude. Além disso, qual o setor onde essa empresa atua, qual o segmento onde essa empresa atua. E aí, eu analisando isso, eu vou ver. Poxa, no setor de bancos, quais os que eu vou escolher? Os que se encaixam numa método de análise, tá? Os que são baratos, rentáveis, pouco endividados. E aí eu vou escolher os melhores ali, eu faço uma análise comparativa, tá? E aí eu seleciono para eu investir. Em linhas gerais é isso, tá? Então eu vou ver preço, rentabilidade e endividamento. Preço da ação, rentabilidade da empresa, endividamento da empresa. Vou analisar o setor, vou analisar se esse lucro que a empresa gera é bom o suficiente. Vou analisar se esse lucro é constante, se ele é crescente. O preço da ação sobe à medida que o lucro sobe. Então eu vou analisar todo esse passo a passo, tá? Quanto tempo? Meu Deus, parece muita coisa. 10 minutos tu faz análise de uma ação. 10 minutos. 10 minutos. É só tu não te apegar, ficar te apegando a querer saber qual é o nome do diretor de TI da empresa. Tu não precisa saber disso. Foca só no que tu tem controle. Que é ver os números, ver o setor, ver se tem algum histórico de processo, de multa, de fraude, de corrupção. Pronto, vai lá, investe. Com 10 minutos tu consegue fazer isso, analisar cada ação e aí montar a tua carteira de investimentos, tá? Quando que tu deve? Qual é o momento de comprar a ação? Quando tu tem um checklist de análise, tu sabe como analisar, tu analisa esses pontos e tu vê, opa, essa ação passou no meu checklist. É hora de comprar. Quando que é hora de vender uma ação? Quando eu reanaliso aquela ação e ela não passa mais no meu checklist. Opa, fui lá investir numa ação no início de um ano e aí, um ano depois, fui lá reanalisar aquela ação. E aí eu percebi que se fosse naquele dia eu não compraria aquela ação de novo. Eu não compraria. O que eu tenho que fazer? Se eu não comprar ela de novo, eu tenho que vender. Porque eu manter uma ação e comprar é a mesma coisa. Se eu estou investindo, eu investi durante todo o ano de 2020 em uma ação. Não importa se eu fui lá e comprei em janeiro, se eu comprei em março, em abril, em junho, em julho, em setembro. Se eu mantive essa ação até o último dia de 2020, quer dizer que eu compraria essa ação em qualquer um dos dias do ano de 2020. Então, quando que é hora de eu vender uma ação? Quando eu não mais compraria ela. Simples assim.